Olá, crianças, tudo bem? Bom, hoje nós vamos iniciar a nossa unidade 2 do livro de história, tá bem? O nome da nossa unidade é A Vida no Campo. Logo na página inicial da nossa unidade, nós podemos observar uma imagem, um desenho, né? Que é de uma família que tem uma fazenda, que está fazendo o cultivo da terra, plantações, tem criação de animais. Então a gente vai entrar falando um pouquinho nesse assunto, tá bom? Bom, a nossa unidade, o nosso capítulo 1, ele se chama Em Contato com a Terra. A primeira atividade que o capítulo traz pra gente é pra vocês construírem a comunidade de vocês. Tem o desenho de um campo e aí vocês vão utilizar lá o material de apoio do livro pra ir colando e construir a comunidade de vocês no campo, tá bem? Bom, o segundo texto que a gente vai falar um pouquinho é sobre viver do que vem da Terra. Bom, antigamente os primeiros seres humanos que habitavam aqui no nosso planeta, eles precisavam se alimentar, né? Então eles buscavam ao seu redor frutos, animais, tudo o que eles poderiam utilizar para seu alimento, para sua sobrevivência. Só que eles eram nômades, eles iam caminhando em várias regiões. Eles não tinham uma residência fixa, um lugar fixo que eles moravam. Não, eles exploravam aquele lugar, caçavam, retiravam frutos. E quando acabava, eles viam a necessidade de se mudar. Só que com o tempo, as coisas foram mudando e eles começaram a trabalhar com a Terra. Eles aprenderam a trabalhar com a Terra. Então eles começaram a plantar o seu alimento, ter criações de animais. Então a partir daí eles começaram a fixar as suas moradias. Eles não viram mais essa necessidade de ficar se mudando. Não, eles começaram a ficar naquele lugar, construir uma comunidade no qual eles se ajudavam, plantavam e assim por diante. E aí foram surgindo as primeiras técnicas agrícolas, né? De plantações. Então os primeiros machados, a primeira inchada. Que iriam ajudar eles nesse processo de agricultura. Agricultura, tá bem? O segundo tópico da nossa unidade, do nosso capítulo, perdão. É a Terra importa e muito. Ele vem falar um pouquinho pra gente como é importante a Terra, né? Porque é na Terra que a gente consegue o quê? Construir as nossas moradias. É da Terra que a gente consegue plantar o alimento que vai chegar aqui na cidade pra gente se alimentar. É na Terra que a gente consegue também ter as criações de animais. Então a Terra é muito importante pra nossa sobrevivência, pra gente. Ela é muito importante. E com o passar dos anos, cada vez mais a tecnologia vem surgindo. E vem surgindo novas técnicas pra tá fazendo esse cultivo da Terra, as plantações. Então, muitas empresas vêm surgindo a partir desse negócio, né? E diversas áreas do mercado de trabalho vêm crescendo. Um dos profissionais de destaque são os agrônomos. Que são essenciais pra essa parte da agricultura. Bom, no nosso capítulo também, nós vamos falar sobre o grande negócio e o negócio familiar. Quer dizer o quê? A gente vai falar um pouquinho sobre a agricultura familiar e a agricultura de grandes empresas. A diferença. Bom, lá antigamente, vocês lembram que a gente falou que a agricultura começou, né? Lá no início, com os primeiros seres humanos. E daí ela foi desenvolvendo cada vez mais. E essa produção de alimentos, esse cultivo de alimentos na Terra, se tornou uma responsabilidade familiar. Se tornou uma agricultura familiar. Onde todos daquela família participavam desse trabalho. E quando isso aumentava, tinha uma grande demanda. Todos da comunidade começavam a se envolver e tinha uma divisão de trabalhos. Daí começa a agricultura familiar. Que atualmente ainda é muito presente, né? Nos nossos dias atuais. Muitas famílias vivem da agricultura familiar. Tanto para o seu consumo próprio, mas também para a venda. Só que já é em menos quantidade. Mas ela é muito importante. Porque com o passar do tempo surgiu as grandes empresas, as grandes fábricas que viram um grande negócio, a agricultura. Então já vem a tecnologia com os maquinários, com as máquinas, para ter uma produção em larga escala. Muito maior do que a agricultura feita pelo homem, aquela mais tradicional, tá bem? Então nesse capítulo 1 da nossa unidade 2 de história, vem falar um pouquinho disso para a gente, tá bom? Eu vou estar mandando guia de estudos e uma atividade de apoio para vocês. Então, até logo e até o próximo vídeo.